Para garantir o controle da população canina na Brava, a Associação Boos Amigos encontra-se na ilha numa parceria com outras instituições e a realizar até o próximo dia 16 uma campanha de castração e desparasitação da população canina. De acordo com o responsável pelo setor do ambiente e saneamento da Câmara Municipal da Ilha, esta não é a primeira ação, pois em 2018 já tinha sido realizada uma idêntica. No entanto, reconhece que os efeitos só vão ser visíveis a médio e longo prazos. Em 2018 nós tivemos uma ação semelhante de castração e desparasitação. No entanto, nós sabemos que campanhas do tipo só irão ter efeito a médio e longo prazo. Mas nós continuamos neste trabalho, um trabalho útil e o objetivo desta campanha é ter animais saudáveis e também dar resposta a um problema que tem vindo a afetar os nossos municípios, especialmente a classe dos criadores de gado e que se queixam muito do estrago que os cães vazios e os cães abandonados que vão à procura de comida têm de feito nos respectivos rebanhos. O programa terá associações informativas, onde pretendem desenvolver ações de sensibilização dos jardins e escolas, uma vez que o vereador avança que somente a castração em si não é uma solução. A castração em si é uma das soluções. Se não houver um circuito também de sensibilização, se não houver uma aposta de sensibilização das pessoas para posse responsável, de pouco ou nada servirá fazermos essas campanhas, serão ações isoladas. Nós queremos que essa campanha, de facto, se estenda, faça mais passos e chegue até a sensibilização das crianças, da nossa camada jovem, porque o grande problema é quando as pessoas, de facto, as pessoas que criam animais não têm a posse responsável e abandonam os animais na rua e reproduzem, multiplicam-os e temos sempre esse ciclo vicioso. E para que a campanha tenha sucesso, Danielson Andrade, pela participação massiva da população. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri